Essa sua experiência me remonta, Juliano, lá atrás, anos 60, quando alguns de nós da classe média e da classe média alta percorremos a ideia de nos transformarmos em operários e ir fazer a revolução por dentro, e ir catequizar os trabalhadores em nome da revolução brasileira, e em regra nos demos mal. Eu queria saber de você o seguinte, a sua experiência, quer dizer, uma, que tipo de desconfiança você despertou ao estar nesta comunidade? E que tipo de privação você se colocou, por exemplo, ao assistir ou ao testemunhar ou ao saber de cenas de violência? Que não podiam contar com a sua intervenção, por mais que você quisesse intervir. Bom, primeiro eu queria fazer um comentário anterior. Eu não sei se vocês se deram mal, eu sou produto desse experimento social do Brasil, e nesse sentido, e eu já escrevi algumas vezes sobre isso, muito da minha sensibilidade como antropólogo é resultado dessa quase alfabetização que veio dentro de casa, né? Sobre como, mesmo as pessoas que não têm a escolaridade que eu tive, são igualmente pessoas que merecem ser tratadas da mesma forma, né? E eu falo isso sempre emocionado, porque é uma coisa importante pra mim, e que se confunde um pouco também com essa forma de tratar pessoas mais velhas, também com esse tipo de respeito, enfim. Eu me lembro com muita clareza quando a gente viajava como criança e esse tipo de chamada de atenção que a gente recebia para não cruzar a linha e, de alguma forma, sujeitar pessoas que, porque eram mais pobres ou tinham menos ferramentas ali, enfim, simbólicas, educacionais, que a gente tirasse proveito delas. Então, isso me serviu depois no trabalho de campo e me serve sempre, por exemplo, como ferramenta de pesquisa. Quando eu trabalhei, a maneira de eu me colocar como antropólogo nunca foi como um investigador, né? Como alguém que trata as pessoas com quem eu vivi de uma forma diferente, como se eu tivesse um diálogo simples, entre aspas, com elas. e depois interpretasse isso. Eu sempre tratei com todo mundo com quem eu pesquisei, dizendo o que eu pensava sobre elas e perguntando o que elas pensavam sobre mim, né? Então, só... E, me dá a pergunta que você faz, porque, independente disso, né? A imagem que a gente passa, ela é, enfim, ela não é necessariamente aquela que a gente quer projetar. A gente não controla isso, você sabe bem, como pessoa pública, né? E eu até tendo a concordar como que essas pessoas acabaram me vendo, muitas delas, né? Porque, morando num bairro de 20 mil habitantes, você consegue desenvolver relação com, sei lá, 20, 30. Relação, eu digo, com intimidade, de ir na casa, né? Você acaba sendo conhecida por, talvez, 100, 150, mas, ao final, né? Depois de 10, 12, 15 meses, eu comecei a receber essas informações de que eu era visto no bairro como um policial apaisano. O que era, muitas vezes, alimentado pelo fato de estar acontecendo a Copa do Mundo do Brasil, naquele mesmo momento, o que... E do Brasil, como a gente sabe hoje, né? Um Brasil que existe essa presença muito intensa do crime organizado. Então, o crime organizado e Copa do Mundo justificava nessa fantasia que houvesse ali um policial... Mas o policial fazia sentido particularmente, e eu concordo com essa visão deles, porque o que mais justificaria ter alguém que passava 24 horas por dia andando de um lado para o outro sem ter mais nada o que fazer, além de jogar a conversa fora, que é o que o antropólogo faz, né? Então, eu não tinha um trabalho, né? Eu ficava assuntando, eu ia para a padaria, eu ia para a loja, eu ia para o supermercado, eu sentava no bar, né? Então, de fato, de alguma forma, a justificativa deles era melhor. Agora, a dos evangélicos era mais próxima da realidade, porque eu tinha uma carta da universidade que dizia uma universidade conhecida, orientador conhecido, mas não importa, porque do ponto de vista desse brasileiro trabalhador, a educação serve para você ganhar dinheiro, né? Então, se você terminou o ensino médio, que bom, isso vai servir para você ter um emprego melhor. Se você terminou a universidade, que ótimo, você tem uma profissão. Então, mestrado já começa a soar estranho, doutorado, ou seja, mestrado, dois anos, doutorado mais quatro. Ou você quer se tornar milionário, ou tem alguma coisa errada aí, né? Mas o evangélico tinha uma alternativa para chamar o aluno de doutorado, que é professor. Então, eles encontravam uma alternativa para o policial, a paisana, que era professor, e me abraçaram nesse sentido, né? Então, ali eu tinha mais possibilidades e menos desconfiança de interagir com as pessoas.